Essa mensagem de amor é apenas para você, que é a minha pessoa especial, que é difícil de descrever em palavras o que eu sinto. Cada vez que eu penso em você, o meu coração se enche de alegria e felicidade. Você é a razão do meu sorriso e da minha motivação. Com você, eu sou completamente feliz. O amor que sinto por você é tão forte que nada pode nos separar. Eu quero passar cada segundo da minha vida ao seu lado e te amar ainda mais, porque você é a minha outra parte. E obrigado por ser o meu amor e por fazer a minha vida tão linda.